No conflito entre Israel e a Palestina, ou os palestinos, aparentemente existe uma primeira novidade que talvez possa modificar minimamente as circunstâncias do conflito. Estou me referindo especificamente à proposta de resolução que os Estados Unidos aparentemente vai propor hoje ao Conselho de Segurança da ONU e que prevê, segundo dizem alguns órgãos de imprensa, uma orientação para o cessar-fogo. É importante dizer que até muito recentemente os Estados Unidos tinham uma certa resistência, inclusive ao uso da palavra cessar-fogo, mas aqui só para já ir dando um formato a essa introdução, aparentemente a ameaça de Israel de ingressar por terra em Rafah mudou um pouco a lógica do posicionamento internacional, de um monte de eróis dos Estados Unidos em particular. Há muita resistência a essa invasão por terra e por motivos que de alguma forma eu vou apresentar vocês adiante, tá certo? Então, vamos recapitular um pouco a condição do conflito, o que é que está se passando. Bom, em outubro, Hamas, em uma atividade claramente terrorista, é preciso dizer isso, invadiu o território de Israel, provocou uma série de mortes e fez reféns, trouxe consigo de volta para os territórios que ocupa na Palestina. Isso deu margem, obviamente, a uma reação do Estado de Israel, tanto no sentido de assegurar a segurança interna do Estado israelense, quanto de provocar uma resposta à ação do Hamas. O que se tem notado ao longo do tempo é que existe uma desproporção, uma simetria na reação do Estado do Estado de Israel. Não que, de qualquer forma, fosse justificável a ação do Hamas, não é, mas o fato é que existe uma simetria. Como é que se mede essa simetria? Primeiro, do ponto de vista quantitativo, a partir do número de mortos. O conflito iniciado em outubro já aproxima 28 mil mortos. Isso é um dado. Outro dado fundamental é o fato da proporção de crianças e mulheres que morreram no conflito. E isso indica alguma coisa também. Ou seja, a guerra, se é que se pode chamar assim, ela não está ocorrendo entre um exército, dentre os mais bem preparados do mundo, e um grupo armado, um grupo paramilitar, um grupo terrorista, apenas. Há uma guerra empreendida contra a população palestina. Esta é a razão pela qual morrem, em número muito significativo, ou significativo, mulheres e crianças, ou seja, não combatentes. Essa é a questão, esse é o ponto. E isso, obviamente, tem causado, desde sempre, uma viva repulsa na comunidade internacional. Bom, do ponto de vista do estágio da operação militar, Israel fez ali na cidade de Gaza uma espécie de perseguição sem tréguas ao Hamas, destruiu infraestruturas do grupo terrorista, para fazê-lo, obrigou a população a se deslocar, porque houve, na verdade, na operação militar, um bombardeio extremamente intenso, que praticamente devastou a cidade, e que preparou a operação por terra, que permitiu, enfim, se não encontrar propriamente militantes do Hamas em grande número, mas destruir as infraestruturas, túneis, enfim, depósitos, eventualmente, de munição e coisas dessa espécie. Essa fase da operação, que estaria ocorrendo no norte da faixa de Gaza, está concluída, e agora Israel indica que vai fazer uma operação ao sul, onde está a cidade de Rafah. Problemas. A população que deixou a cidade de Gaza, no essencial, migrou, ou se deslocou para Rafah. Então, Rafah é uma cidade que tinha aproximadamente 280 mil habitantes, e que recebeu alguma coisa como 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil deslocados da faixa norte de Gaza. E, portanto, a cidade hoje beira alguma coisa, como aparentemente, pelo que eu tenho visto, 1 milhão e meio de pessoas. Obviamente, essa quantidade de pessoas para uma cidade que tinha originalmente 280 mil habitantes, estressou toda a infraestrutura urbana. Rigorosamente falando, não há nenhuma garantia de sanidade ambiental, para começar. Há problemas de provimento de alimentos, água, energia, assistência à saúde. Hoje, então, se vive, assim, na cidade de Rafah, uma tragédia a céu aberto, vamos dizer assim, para todo mundo ver, para quem quiser ver, ver. Então, esse é um elemento. Outra coisa muito importante, do ponto de vista do objetivo militar de Israel, a meu juízo, pelo menos, é que as pessoas que se acamparam, literalmente falando em Rafah, ocuparam os espaços vazios existentes. E parte desses espaços são vias públicas. As pessoas acamparam em todos os lugares, inclusive nas ruas. De modo que qualquer incursão na cidade implica um novo deslocamento de sua população. No mínimo, para que as tropas pudessem, de alguma forma, avançar em terreno. E, enfim, como Israel se propôs a meta de aniquilar o Hamas, segundo a chefia do exército, vamos dizer assim, das Forças Armadas israelenses, há um grupo que cuida disso, é preciso limpar a cidade de Rafah. E, portanto, houve recentemente um ultimato do primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, para que a população de Rafah deixe a cidade. E esse ultimato é alguma coisa como 10 de março próximo, quando se inicia o Ramadã. E isso, obviamente, traria questões quase que insolúveis. Bom, primeira coisa, as pessoas voltariam exatamente para a faixa norte do território palestino, em Gaza? É praticamente impossível, porque não há mais nenhuma infraestrutura para acolher essas pessoas ao norte. De outra parte, a leste está o próprio estado de Israel, ao sul, no extremo sul, outro país, que é o Egito, e ao oeste, o mar. Então, para onde essas pessoas iriam? Há algumas indicações de gente voltando para a área intermediária da faixa de gás, mas, no grosso, está todo mundo estacionado em Rafah na expectativa de ver o que vai fazer. Se fala também que, para mim, pareceu uma coisa inacreditavelmente perversa, vamos dizer assim, mas da construção do lado egípcio da fronteira de uma espécie de campo mesmo de refugiados, há imagens dos muros sendo construídos, da liberação física do local. Então, na hipótese de que houvesse o cruzamento da fronteira com o Egito, seria quase como o gado tocado por um confinamento. E isso criaria essa situação maluca, que a gente vê em vários lugares do mundo, num campo de refugiados, em que as pessoas estão literalmente constrangidas e condenadas a aguardar. Aguardar o quê? Não se sabe, porque não há uma solução para o Estado palestino. E há quem diga que, no planejamento de Israel, pelo menos do que seria a área da extrema direita do governo, eles gostariam, na verdade, de desocupar a Palestina. E colonizá-la com a própria população de Israel. Então, a coisa tem essa configuração atualmente. Obviamente, se aqui falando um pouco da operação em Rafá, se ela vier a ocorrer, por força dessas dificuldades de mobilização da população e coisas que o valham, e pelas características do tipo de ocupação que faria Israel. Ou seja, a população não consegue se deslocar, pelos motivos que eu já indiquei anteriormente. E, em complemento a isso, há uma operação que, primeiro, precisa bombardear o terreno. Ou seja, como já disse em um vídeo anterior, como que alisar o espaço, eliminar toda a reticularidade que existe, que constrange não só a movimentação das tropas, mas de veículos militares pesados, enfim, há uma facilidade se o local fica limpo. Vamos dizer assim, se ele é apleinado para a entrada das tropas em solo. Agora, obviamente, se a população está estacionada ali, não pode haver dúvida alguma de que a letalidade dessa operação será altíssima. E acho que a reação dos Estados Unidos com essa proposta de resolução é um pouco assim, tentar evitar, dividir com Israel o custo dessa ação. Porque todo mundo, ainda que haja uma disputa em torno da palavra, enfim, o próprio presidente Lula, em discurso recente, acendeu uma fogueira com relação à questão de haver ou não haver genocídio, enfim, houve lá, tem havido uma série de contendas diplomáticas com Israel em torno dessa questão, enfim. Mas, no final das contas, a comunidade internacional sabe que uma operação em Rafá, além do já 28 mil mortos, que não é, enfim, é um número, quando se trata, na verdade, de baixo, é estritamente civil, já é uma coisa absurda, se fala de escala de, eventualmente, de centenas, de milhares de mortos. Então, é uma coisa que, é uma conta muito dura de se pagar do ponto de vista histórico, ético. Bom, eu acredito que talvez, por consciência dessa possibilidade, que, primeiro, está subindo o tom da comunidade internacional com relação a Israel, no sentido de que, de demover Benjamin Netanyahu desse tipo de ação, né, e acho que, particularmente, agora, a ação dos Estados Unidos é para evitar ter que dividir essa conta, né, e parar o jogo, zerar o jogo. Como disse para vocês, não resolve nada, a princípio, das tensões que originaram esse conflito, mas impede que uma carnificina se materialize, aumentando, e muito, a nossa conta de desgraças, né, que emergiram com a modernidade. Então, acho um fato muito importante, muito interessante, eu não sei exatamente como ele, como as coisas vão se desobrar, porque elas estão em processo, parece que os Estados Unidos não têm interesse ou a premência de aprovar de imediato a resolução, mas quer colocar em circulação essa possibilidade para forçar a negociação, coisa que nesse momento há resistência, né, e acho que ela é muito importante também, porque tem o condão, talvez, de não aceitar o tipo de projeto que o governo Netanyahu tem para a planestina, porque eu preciso dizer isso com todas as letras, né, inclusive porque o governo está apoiado num certo fundamentalismo em Israel, né, fundamentalismo de extrema direita, o sonho de consumo deste governo seria livrar, entre aspas, a Palestina dos palestinos, e de modo a, talvez, nos delírios desse governo de aumentar a segurança interna para o Estado de Israel, porque esses agentes, né, que são tão próximos, com irmãos, né, convivem praticamente no mesmo território, vivem aí com essa mania de lançar ataques a Israel, e portanto, na cabeça desse pessoal que hoje conduz ao Estado israelense, eliminar os palestinos da Palestina, aumentaria muito a segurança interna de Israel. O problema, né, é assim, que isso já tem nome, né, e não adianta o governo de Israel se revoltar com relação a isso, mas isso costuma chamar limpeza étnica, né, que a gente já viu acontecer em outros lugares, sabe o que isso significa, e que, portanto, assim, todos nós, todos, indistintamente, temos a obrigação ética de combater, né, porque, seja qual for a solução que venha a se produzir para a questão palestina, é um povo que tem direito a um território e, portanto, a conformar no Estado Nacional, as circunstâncias em que isso vai se dar e daí por diante, isso eventualmente pode ser negociado, mas é difícil de convencer essas pessoas que historicamente vivem nessa região que eles têm que renunciar ao seu próprio Estado, uma coisa que é difícil de fazer caber na cabeça deles e também na nossa, não é verdade? Então, assim, vejo com muito bons olhos a proposta dos Estados Unidos, compreendo que ela cria um tipo de novidade na dinâmica do conflito entre Israel e o povo da Palestina, vamos dizer assim, porque isso é uma coisa muito curiosa que abre um pequeno espaço de reflexão. É praticamente, é muito difícil essa guerra assimétrica que Israel promove contra o Hamas, justamente porque é muito difícil da visibilidade ao Hamas em terreno. Todos e ninguém talvez pertençam ao Hamas, na verdade, quando se depara com, por exemplo, um grupamento de pessoas, razão pela qual tem coisas que são realmente mistéricas, aparentemente, bombardeio de hospitais porque seria centro de operação do Hamas, enfim, prisão aleatória das pessoas que em tese são militantes do Hamas, talvez sejam, mas é nisso que está a dificuldade, justamente, porque o Hamas talvez não possa ser separado em sentido estrito e de maneira fácil da população palestina, porque de alguma forma eles são produção, isso é preciso entender, eles são produção, não que eles tenham legitimidade, não é isso que eu estou colocando em absoluto, mas eles são produção da história desse conflito. Talvez houvesse outras alternativas possíveis a liderança da, vamos dizer assim, da causa palestina, mas nas circunstâncias que as coisas se dão, o Hamas se produziu e se produziu também em parte pelo tipo de movimentação que vem fazendo o Estado de Israel ao longo do tempo, criando também deste lado da fronteira um fundamentalismo que tanto quanto o Israel com relação à Palestina não aceita o direito à existência do outro Estado, e isso realmente é uma questão que vai precisar ser equacionada porque tudo parece indicar que é a solução de dois Estados, é o que talvez, ainda que com muitas prováveis dificuldades imperfeições é algo que talvez possa minimamente estabilizar essa região do ponto de vista geopolítico. com muitas cias o o o ou Legenda Adriana Zanotto